Cidade do interior paulista conta com produção expressiva de açúcar, enfrentando com eficiência os desafios climáticos globais da atualidade. Números do açúcar de Guaíra com Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem, Luiz. Paz e bem. A cidade paulista de Guaíra efetivou 88,9 milhões de dólares em exportação de açúcar no período de janeiro a março. Guaíra descobriu novos mercados internacionais e expandiu em 145% as vendas em 2024, comparando com o primeiro trimestre de 2023. O mercado do açúcar para Guaíra tem 20,3% para o Iraque, 14,8% para a Argélia, 12,6% para o Egito e 11,8% para a Bangladesh. Junto, os quatro países compraram 52,9 milhões de dólares. Guaíra tem cerca de 63,5 hectares, mil hectares e colhe 5,397,000 toneladas de cana. A taxa de crescimento das exportações de açúcar no Brasil foi de 111% de janeiro a março. O principal destino é a Índia, com 11,5%, atingindo um valor de 553 milhões de dólares. Guaíra vai bem. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem.